E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. Na descrição do vídeo tem o link pro discurso do canal se você quiser entrar. Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte, no vídeo passado nós paramos aqui e precisamos pegar esses três, né? O pessoal comentou, mano, que essa ilha aqui de baixo é complicada. O ideal era eu fazer uma missão pra poder ir nela, porque ela é difícil de andar nela, pelo que eu entendi. Então, mano, vamos pegar esses três e depois eu vejo o que eu faço, certo? Pronto, vamos aqui. Tá lá na frente, né? Até que dá pra chegar nadando lá. Tem um baú bruto lá, ó. Cara, você consegue chegar lá. Bora pro parceiro, você consegue. É, vamos com calma, né? E com calma gasta menos, né? Bom, vai dar pra chegar. Até que nadamos muito e deu certo. Pronto. Pronto. Olha o que temos aqui, rapaz. Primeiro eu vou pegar esse aqui. Olha ali. Tem um baú ali em cima. Será que eu tenho que levar isso? Lá no baú? Vem. Ah. Ah, entendi. Tá. Beleza, deixa eu pegar aqui pra gente voar lá. Aperta o T. T de novo. T outra vez. É assim, né? É o baú. Já essa espada aí. Por enquanto, deixa ela aí. É. No caso, tá aqui na frente, não. No local. Rapaz. Bora. Opa. Opa. Vamos aproveitar bem que está aqui. Ih, não dá pra ir ali. Dá sim. Só que vai ficar roxo. Então vambora, meu parceiro tem que ser rápido, hein? Pronto. Boa, garoto. Ui, pera aí. Tá aqui no meio. Pega aí, pega aí e cai fora. Essa barreira tá indo até onde, gente? Até onde vai a barreira, hein? Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir agora. Nossa. Não tem aquele esquema de se eu pegar alguma coisa aqui, ó. Regenerar o vida. Quer dizer, eu não tomo dano. Opa. Provavelmente a gente tá com o especial dele, né? Então... Vai dar pra gente andar por aqui um pouco. Opa, olha ali. Pera aí. O escudo não protege, não protege? Não. Será que dá pra pegar aqui nalí, velho? Tá bem difícil aqui. Acho que eu tenho que fazer missão, né, galera? O pessoal comentou, velho. Cuidado pra fazer missão. Que aí, para com isso, né? Não vai dar. Deu. Bom. Vamos dar o fora daqui, né? Vamos dar o fora. Eu tô bem perto aí. Mano, vai dar tempo? Vai. É... Vamos, Shang-Ling. Eu creio que não tem muita vida, né? Tobe aí, filho. Meu Deus do céu. Morreu. É. Só tem que fazer missão, galera. Bora. Tá pra lá. Se eu conseguir, pelo menos, pegar. Nossa. Bora, Bennett. Você voltou, Bennett. Tá no céu, não é possível. Ferrou, Bennett. Olha, conquista. Nossa, tá aí em cima. Ih, não dá, não. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Dá pra chegar lá, não. Calma. Bora dar o fora daqui. Né? Galera, eu tenho que fazer missão mesmo, hein? Sério? Você morreu, cara? Aqui do lado? Tá bom, vai. Mano. Tem umas estrelas aqui, aqui perto. Tem uma ali. Tem uma ali. Só que eu já tentei pegar, não consegui. Aquela ali tá lá no alto, inclusive. Dá pra ir ali, não dá, não? Pegar pelo menos aqui, ali. Se eu for rápido, eu chego lá rapidinho, parceiro. Vambora, 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 vambora. Bora, dá pra pegar, dá pra pegar. Tá por ali. Ah, e eu vejo se tem missão ali. Eu acho que tem missão de raio, velho. Acabar com esses raio, mano. Aí eu vejo se eu encontro a missão. Ih, tá no céu? Nossa, já tá ali, galera, ó. Mano, só com missão mesmo, velho. Essas duas aí, é só com missão. É só com missão. Vamos dar uma olhada. Temos essa daqui, olha só. Inazuma, olha como é que é, ó. Tempestade, ó. Perseguidor de tempestade. De Seirai, aí, ó. Seirai é a ilha que a gente tá agora. Não pode ser essa aqui, não é possível. Ó. Procure pelo aventureiro na ilha Seirai. A gente já tá na ilha. Você descobre através de Caterine que eles estão convocando aventureiros para fazer uma exploração na ilha Seirai. Acho que essa missão eu iniciei ela sem querer quando eu fui falar com a Caterine. Mas não segui. Olha, ele tá aqui, ó. Que beleza. Então vamos lá, vamos lá. A gente já fez metade do caminho. Né? Ah, ela aqui, ó. Eu lembro de você, mulher. E aí? Vou precisar deste livro e este e aquele. Olá, você é um aventureiro? Tenho certeza que você está aqui para investigar esta ilha? Sim. Neste caso, você pode explorar um pouco a periferia desta ilha. Mas não se aproxime muito do centro dela, a tempestade. Lá, não. Não é brincadeira, né? Não tem como resolver este problema? Por enquanto não. Na verdade, eu ainda não descobri a causa. Aquele sujeito, Taisuke, continua insistindo que a tempestade deve ter sido obra do Darkonte destinada a bloquear as pessoas comuns de violar o local sagrado. Não acreditei em uma única palavra no início, mas depois descobrimos algumas estruturas de pedra muito estranhas pela área. Taisuke leu em um texto que ele descobriu que estas estruturas são conhecidas como pedras salgadas. Sagradas. Não salgadas, estou com fome, tá bom? E de acordo com as lendas, estas estruturas de pedra são realmente implementos rituais que podem ser usados para selar certas coisas. Infelizmente, as estruturas de pedra que encontramos foram todas destruídas e nenhuma parece ter sido reparada em quem sabe há quantos anos. Faltam as pistas de que precisamos para resolver, mas, como é o meu trabalho, acho que temos que tentar. Onde você os encontrou? Não muito longe, Taisuke tem estado lá o tempo todo investigando. Eu só voltei para ajudá-lo a pegar os livros. Se você quiser lhe dar uma olhada, posso te levar até lá. Quanto mais rápido resolvermos o problema, por trás da pedra sagrada, mais cedo poderemos relatar para a guilda. Espere um momento enquanto eu empacoto as coisas. Vamos lá. Bora. Investigue a pedra sagrada, que está bem ali. A gente já desbloqueou os pontos do teleporte, então rapidinho a gente faz. A pedra sagrada está para lá. Ah, é lá mesmo aquelas... Aquelas... Ah, ali é a pedra. Eu vim nela aqui no vídeo passado, se não me engano. O selo? Não, não. Esse é o Taisuke. Taisuke, eu trouxe os recursos que você pediu. Isso é estranho. Essa arquitetura não se encaixa. Eita, isso aqui o cara não está nem ouvindo. Etsuko, você não precisa falar tão alto. E mesmo que você não tenha tido um, nunca considerou que a barulheira que estava fazendo poderia atrair monstros? Veja, eu já chamei por você várias vezes e você não respondeu. Trouxe todas as informações que você pediu e também um aventureiro. Olá. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Taisuke e sou aventureiro daqui do Aventureiro. Muito bem, somos todos aventureiros. Não tem necessidade de toda essa algazarra. Não diga isso, deveríamos, ao menos, demonstrar alguma cortesia. Nós nos ocupamos com tanta frequência na natureza. É justo que mantenhamos uma boa atitude e uma boa visão durante nosso tempo de descanso. Eu já lhe disse várias vezes, não foi? Uma boa atitude começa com tratar as pessoas com educação. Já chega. Como estão indo os estudos sobre a pedra sagrada? Basicamente, não fizemos nenhum progresso. Tudo que encontramos foram alguns rastros estranhos. Bem, essa foi rápida. Não fizemos nenhum progresso. Já estamos aqui há um bom tempo. Se não fizermos algum progresso logo, provavelmente devemos pedir ajuda à guilda. Pedir ajuda, mas isso significaria que não conseguimos cumprir a missão. Taisuke, acredito que já disse isso antes. Somos aventureiros profissionais e a função da guilda é aceitar e distribuir missões. Nosso objetivo é terminar nosso trabalho. Não provar a nós mesmos. Se atrasarmos nosso trabalho para provar a nós mesmos, perderemos mais do que ganhamos. Rapaz. Esta é apenas minha maneira pessoal de trabalhar. Algumas pessoas dizem que não estou motivado e outras que só trabalham por trabalhar. Mas gostem ou não, tenho maior eficiência de conclusão de missões da guilda. O cara é bruto. Então o motivo pelo qual você é um aventureiro é... Pois precisava trabalhar para ganhar dinheiro. É um objetivo simples. Talvez seja porque meus objetivos são tão simples que a guilda tende a me enviar para completar comissões com mais frequência do que a maioria. Mas desta vez parece que não consigo completar a missão sozinho. Senhorita Etsuko, por favor, mantenha seu ânimo. Afinal, a guilda nos deu essa missão. Já estou dando 100% de mim e é demais pedir para eu dar 120. Conte-me sobre os rastros estranhos que você encontrou de um gato. Eles saem deste lado da pedra sagrada e se estendem até o fim. Não foi nessa ilha que encontrei um monte de gato? Pegar de gato? Isto parece ter nada a ver com a pedra sagrada. Vamos seguir essas pegadas e talvez encontremos algo. Certamente são pegadas muito estranhas. Mas não vamos nos extrair. Devemos primeiro nos concentrar na pedra. Assim que entendermos como funciona, seguiremos o rastro. Senhorita Etsuko, por acaso você está com preguiça de caminhar? Sou simplesmente rigorosa na maneira como trabalho. Vamos começar. Parece que eles estão determinados a investigar aquela pedra sagrada primeiro. Aqui há Paimo falando. Ainda assim, Paimo está bastante preocupada com essas pegadas de gato. Já que elas apareceram ao lado da pedra, talvez elas realmente tenham algo a ver com isso. Vamos segui-la e ver o que podemos encontrar. Siga os rastros do gato para continuar explorando. Pegadas. Bom, o mal vai estar mostrando ali. Siga os rastros. Olha aqui as pegadas. Gatinho. Miau. Gatinho. Siga os rastros. É nóis, o parceiro? Daqui a pouco eu enferto você aí, tá bom? Mas não foi ali que eu encontrei um monte de gato? Eu não me lembro, tá? Soledify. 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 O lendário Soledify. Ih, lá vem bicho. Everybody stand back. Soledify. Cadê o Osvaldo? Se ir eu não consigo. Chama ele. Midnight Fantasma. Midnight Fantasma. Vou 1. Vou coletar esses itens que são itens raros. Eu vi esses bichos poucas vezes. Espectro Hidro. O monstro nascido na alta constatação elemental que possui o poder de flutuar. Ao sofrer um dano sério, acumulará fúria. Quando a fúria estiver cheia, encherá. Encherá. Enchará. Ficando ele mais forte. Ao ser derrotado, explodirá. Aqui o gel. E aqui, contato de vida e regenerando vida. Que é a habilidade lá da personagem que a gente testou. Né? Tá aí. Bora. Esse desafio aqui é de boa. O que eu fiz? Meu Deus, socorro. Calma. Mas que desafiozinho suave ainda. Bora. Gatinho. Mano, acho que foi aqui que eu encontrei aqui esse gato. Não foi não, velho? Ou eu tô ficando maluco? Ah, aquela casinha. Eu tinha vindo aqui, ó. Ih, epa, tem um gato ali. Bia! Finalmente, visitantes humanos. Ele fala, hein? Aquele gato está falando? Ver algo assim te assusta? Paimo apenas nunca viu um animal falante. Mas a Paimo fala. Ué. Que gostaria da sua parte? Você também não é um animal que fala. Paimo não é um animal. É. E lá? Na verdade, já conhecemos muitos animais falantes, não é mesmo? Conhecemos um dragão falante. É. E os dragões contam como animais? Paimo acha que eles pertencem a uma classe superior a isso. Mas bem, o Dvalin realmente fala. Seja lá qual for o caso, essa é a primeira vez que Paimo conhece uma gata falante. Tanta tagarelice, eu não sou uma gata falante. Este é o santuário Asasi Ou Asasi E eu sou o Neko Sacerdotisa, chefe provisória Se pode ter alguém atrás do balcão lhe falando. Ah não, é a gata mesmo. Autoproclamado, sacerdotisa Outros felinos me tratam como sua senhora Sua senhoria A sacerdotisa, chefe provisória Mas como nossos destinos estão interlaçados Você pode prescindir De tal formalidade Os outros gatos também falam Mas é claro, apenas Você apenas não entende Mas você não Vocês não são bestas, certamente Considerando que sabiam Seguir as minhas instruções Algo muito chato seria Se você fosse tão monótona Quanto aqueles outros dois humanos Coletando e raspando rochas Como aquelas Estão falando da pedra sagrada Eu não sei o nome É uma pilha de pedras Com uma corda amarrada nela Então foi você Quem pediu aqueles gatos Que Então aquelas pegadas de gato Foram obra sua De fato Chamei alguns felinos Para brincar Considerem isto um teste Ao seu intelecto A Ripique Retirou o selo Daquelas rochas Há muito tempo atrás Tem muito a ver Com aquelas Porcarias rochas Que dão Formigamento E arrepiam os pelos São coisas más Você quer dizer Electro Electro realmente Está realmente Correndo De um modo Muito intenso Aqui na ilha Isso é certo Tá Eu posso instruí-lo Sobre a maneira De operar as rochas Mas em troca Você quer nos ajudar? Aí está novamente Sua compreensão Incrível Meus olhos Não te julgaram mal Mano A sacerdotisa Chefe provisória Do santuário Assazi Eu posso ser Mas há algumas tarefas Nas quais As minhas patas Não têm habilidade Por exemplo O santuário Sofre de uma escassez De incenso Se ribique O vice No estado tão lamentável Certamente Ficaria de luto Muito Eu pensei Antes de perceber Que se a caixa De oferendas Do santuário Fosse consertada As pessoas Viriam Para depositar Mora E avivando Assim o santuário Não é tão simples Mora é enfiada Na caixa De oferendas Quando ainda Estava inteira Muitas pessoas Viam Para enfiar Mais mora Dentro dela Tornando assim O santuário Mais ocupado Quando a caixa Foi danificada Ninguém veio Colocar mora E assim O santuário Ficou em silêncio É lógico Que caso Essa caixa Seja reparada As pessoas Voltarão A oferecer Mora E o santuário Será revitalizado Não é assim? É difícil Culpar Esse assassino Mas ao mesmo tempo Algo não se encaixa Seja qual for o caso Eu lembro Que as pessoas Sempre vieram Para manter A caixa De oferendas Razão pela qual O santuário Permaneceu É um lugar Movimentado E o incenso Dentro dele Sempre queimando O humano Encarregar Teceparos Vivia ali Na aldeia Mas não Vem a muito tempo De fato Depois daquela Enorme Tempestade Ibique Tomeque E os outros Também nunca mais Voltaram Seja qual for o caso Eu agora Compreendo plenamente Que Desde que A caixa De oferendas Seja reparada O santuário Pode ser restaurado A sua antiga glória Bom Mas eu acho Que reparar a caixa Não vai resolver O problema Lá do raio Sei lá Então assim Você deverá me ajudar A consertar E eu lhe ensinarei O procedimento De selar As pedras Você realmente Sabe Como lidar Com essas pedras sagradas Naturalmente Muitas vezes Eu vi Arribique Selá-las E também Tirar os selos Não deve haver Problema algum Não deve? Bem Eu sou bem habilidoso Com reparos Miau Sério Você está se fazendo De besta Mas se quisermos Consertar a caixa Vamos precisar De muitos materiais Como tábuas Pregos Cordas Temos esse tipo De coisa Aqui no santuário Eu tenho mantido Esse santuário Muito bem Não existe Aqui nenhum Desses detritos Que isso Mas essas São exatamente As coisas Que vamos precisar Então onde Podemos encontrar Eu apenas Sou uma gata Onde se pode Obter conhecimento De tais Onde Eu lhe dei Eu lhe dei A localização Geral Do que Precisa Essa Deixará O reparo Da caixa Com você Bora Eu sou uma gata Meu nome é Neko Deixa eu pegar Aqui as recompensas Tem algumas conquistas Que a gente fez Ser derrubado Pela tormenta elétrica Faça uma visita A sacerdotisa Provisória Do santuário A SASE Ou A SASE Acho que é A SASE Veja a situação Da caixa De oferendas Esta coisa Está bem Acabada Mais fácil Fazer uma nova Vá até a vila E colete os materiais Para fazer Reparos Onde a vila Tá Bom A gente já pegou Os pontos de teleporte Olha que beleza Então fica bem mais simples Só se eu conseguir Clicar aqui Às vezes eu erro Lembro Está ali Opa Derrote os ladões De tesouro Ei ladão de tesouro Tudo bom Estabilize Estabilize Pronto Agora o bicho Vai pegar Agora o bicho Vai pegar Calma cara Calma cara Você está brincando Você está brincando Aí Pronto Nós nos rendemos O que vocês estão fazendo Aqui Estávamos apenas Tentando Nossa sorte Testando Fazendo uma pequena Escavação Três Se não estivesse quebrada Eu quero Eu quero Vá para o nosso Acampamento e leve O que você quiser E o que você vai fazer Temos outras coisas Por isso Vamos nos despedir Falou Realmente esse lugar Está bem acabado Vá até o acampamento Dos ladrões O acampamento deles Fica ali Então vamos aqui Vamos lá Para lá Vamos ver Mas eu li muito agora Está o louco Tentar ir com calma Para me recompor Aqui está sem ar Isso daqui é o acampamento Terra dos ladrões Olha só Relaxando No meio do raio Another test Vocês não são nem um teste Para mim A verdade é essa Boom Colete os materiais Hã? Corda Retorne para o santuário E repare a caixa Eu diria que construí uma nova A gente construiu uma nova Não Porque a que está aqui Está bem quebrada Aqui a pedra é igual Aquela lá Reparar Você começou a reparar Olha que beleza Isso deve ser o suficiente Eu acho que o pessoal Só vai voltar para essa ilha Depois que o raio For embora Tem nada a ver Com a caixa E ficar pronta E aí Acabei De nada Agora o santuário Ficará mais animado Você também pode oferecer Moras Como combinamos Eu Deveria instruí-lo Na selagem Dessas rochas Na ilha Existem quatro Pilhas De pedras Assim E Bic E Bic Diz que elas foram usadas Para selar um pássaro Muito grande Um pássaro E Bic Diz que a força Daquela ave Era uma coisa Verdadeiramente Assustadora Capaz de fritar O pelo de todos Os gatos Dessa ilha Eu ouvi dizer Que este santuário Também foi construído Para subjulgá-lo Bia Os detalhes Exartos Escapam de mim E é uma grande pena Que a Bic Não esteja aqui Ou você Poderia perguntar Diretamente a ela Mas iremos do método Bia 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 Selar Essas quatro pedras Você tem que Bia 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 Ó falei igual Falei na hora do gato Diz que a Bic Diz que a chave É usar as cordas Na rocha E o pedaço De papel Agora papel O papel No bastão Ao lado da rocha Deve se tornar O mesmo Que o papel Na própria rocha Entendi Eu acho Você parece confuso Sim Talvez sua compreensão Seja escassa Papel com papel E pedra Entendeu? Será que é Pedra, papel ou tesoura? Pedra, papel ou tesoura? O que é isso? Se você não entendeu Você tem algumas tábuas De madeira sobrando Eu farei o desenho O que você deve fazer? Tá bem Começou a italhar Se você deseja restaurar Se você deseja restaurar a funcionalidade das pedras sagradas E suprimir a tempestade mais uma vez Você deve encontrar e tocar os três conjuntos de amuletos Amuletos de papel De papel Pedurados em postes São divididas em seções superiores e inferiores Que podem ser giradas independentemente Gire as pedras de forma que o número de amuletos de papel Nas seções de pedra Que correspondem aos três polos Coincidem com o número de amuletos Colocados ali Depois gire as seções da pedra sagrada De modo que essa correspondência seja perfeita E o selo sobre ela será restaurado Tá ali, ó Tá Vai agora Manutenção necessita de atenção Agora Agora que a caixa oferida foi reparada O santuário logo voltará Mais uma vez você é muito boa com essas garras Não foi nada Visite o santuário depois de alguns dias Uma vez que esteja mais ocupado por este lado Eu estou certa de que mais humanos virão Pode ser que venha a precisar de sua ajuda novamente E Bic ficaria muito satisfeita em ver este santuário se tornar animado novamente Esse tal de Tomek também Célia pedra Vamos ver se eu entendi certinho, galera Vamos lá Falou que tem quatro, né Eu vi uma espada no topo daquele baú que a gente pegou Peraí que isso aqui a gente choveu todo dia É uma maluca ali, ó Então, gente Então essa pedra sagrada é na verdade dividida em uma seção superior e inferior E pode ser girada Se a girarmos corretamente, talvez aconteça algo E qual será a direção correta? Eu sei como usá-la Se voltou, nós estávamos pensando para onde você teria ido Selar? Essa pedra sagrada precisa ser selada? O viajante falou as suas próprias experiências Uma gata falante guardando o seu doário E essa gata lhe disse como selar Isso é simplesmente incrível Talvez a guilda tenha classificado a dificuldade dessa missão baixa demais Senhora, senhorita Etsuko Não é hora de se preocupar com as avaliações Essas palavras de madeira Parece que foram entalhadas com uma garra de verdade Isso é incrível Onde está essa gata Que se chama Neko Precisarei trazer algum presente de saudação Quando for Para prestar respeito Sabe como peixe, comida de gato Tais que O mais importante é selar a pedra Desculpe Vamos descobrir como devemos fazer Mas de acordo com essa tábua Não vai ser tão fácil Toque nos pedaços de papel Então, olha Aqui, olha só Isso aqui é Um, dois Tocar e mirar e atirar Vou tocar aí Aqui Já está pronto? Eu achei que ele estaria pronto Ah Sele a pedra Então, espera aí Um Dois Ou três Ah, garoto Muito bom Então, essa questão da pedra está resolvida E mesmo assim, a tempestade não desapareceu Parece que temos que selar todas As quatro Parece que é o caso Neko já marcou os locais De todas as Pedras sagradas naquela tábua de madeira Certo? Vamos indo Ah, vamos lá Será que posso ir no santuário da Neko? Vai lá Se vira Pode fazer isso Quando a tempestade tiver passado Certo Foi bem de boa aqui Aí Completou todas Na sequência e na direção Correto Dois 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 Três Dois Dois Ui Aqui era pra ser um Três Ah, um Três Agora tá Não, mas aqui é dois Dois Aqui era pra ter um Três Sei lá Enfim Mas eu acho que Eu acho que eu entendi Eu fiz certo Vamos lá Tem aqui Mais uma pedra Meu Deus Solidify Respeita a história Do Solidify Toma aí Shogun Muito obrigado Bom Vamos ter que dar uma olhada Em volta O jogo falou pra dar uma olhada Em volta Toque nos pedaços De papel Ah tá Aqui E o outro tá lá Nossa, o outro é aquele Que tá lá em cima Daquela Não, mas pera aí Já posso ajeitar aqui Não Tiro É que eu tenho que ir lá Desbloquear ele Aqui é dois E aqui é dois 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 Já entendi Já tem que tocar Pra poder desativar Pra poder desbloquear Então aje tem que subir Lá Naquele lugar Lá É onde eu passei Agora No vídeo Hoje Lá no topo Lá Acelera Acelera Se bem que não precisa nem subir Aqui né Porque eu vou ter que subir ali Com aquela habilidade Então vamos lá Pego aqui T T Pronto Aqui é Um, dois Se eu cair na água De uma altura muito alta Eu morro Nunca tentei isso no jogo Cair do céu Muito alto na água Dois 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 Ó Três Dois Preciso de dois Dois Seguidos Dois 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 Três Um Dois Um Dois Um Um Dois Um Três Vou ir até errado Aqui Aqui eu preciso só de dois Olha eu preciso de dois Dois Sem zoeira Tá errado Ó Ó Ah Somou Um Um Dois Que dá dois Ah Tá Agora entendi Por isso que eu achei que tava errado Mas não Beleza Entendi Vamos só Eu posso Nossa Tem que colocar quatro Aqui né Então pode ser três Um No outro tava dois Um Não tava dois Um Dois Um Pode ser um Três Dois Um Pode ser um Três Em Dois 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 É É três No caso Faltou Então peraí Eu preciso O segredo é os dois Aqui Um Dois Um Dois Três Quatro A única forma De montar o dois É Um com um Né Um com um Porque se tiver dois Em cima Completo Vai ter qualquer coisa Embaixo Já não vai ser dois Vai ser mais de dois Então um com um Esse um Pode ser assim Calma Jô Pode ser assim Tá aí Ah garoto Fala dele Só que tem mais Né São quatro Né Ô maneiro esse puzzle Tô curtindo Fale com o Atsuko E aí Essa é a segunda pedra Faltam apenas duas Então vamos procurar Pelas duas Desde que Selemos todas Isso deve acalmar A tempestade Realmente espero Que Essa Nego Cara Ela tá falando a verdade Cara Seja qual for o caso Vamos dar uma olhada Primeiro Nas pedras Sagradas Vamos lá Mais tarde Teremos que escrever O relatório Aí Pra Irmaceus Isso não é problema meu Vamos lá Mais doce Vá até o local Da pedra sagrada Que tá ali É o seguinte Galera Já estou um tempo Aqui Né Tô curtindo muito Esse puzzle Aqui É Eu acredito Que cada pedra Vai ficando Cada vez mais difícil É Vamos fazer o seguinte Vamos testar A personagem Hoje é dia De testar Ela Furina Nunca usei Essa personagem A pessoa falou Muito dela Aí no vídeo Amanhã A gente gira Pra ver Se a gente consegue Ela Pode ser Primeira vez Que eu vou testar Ela Furina Dançarina Solitária Eterna Bora Né Com calma O ataque normal Dela realiza Quatro golpes Consecutivos Só Um Dois Três Quatro Ela é de De lança Se eu segurar Ela Ô louco E ela Furou Maluca Tá Ó Ah Garoto Que isso Aí Já tem o estilo Quero ver Quero ver Ah O louco Ó Ela dança Aí Ela dança Um Dois Ela é de Teatro Não é Acho que Tá escrito Coisa de Teatro Ali Aqui ó Até o momento Das cortinas Caírem E usar Pra um Soário Deve ser Teatro É atriz Deve ser Mas tá carregado Consome uma certa Quantidade de Estamina Para lançar Uma dança Sozinha E causar Dano físico Contra oponentes Próximos E mudar Seu alinhamento De arque Se membros Do salão Ou a cantora Das correntes Invocados Ou a cantora Das correntes Invocados Com sua habilidade Alimentar Salão Estiverem Presentes Sua formação Mudará Para a forma Correspondente Manda muita Informação Vamos ver Que esse arque Trono sagrado E secular Periodicamente Quando o ataque Normal de Furina Atingir O espiritual Ou lâmina Da fluidez Cairá Segundo Seu alinhamento Atual Causando dano Hidro Quando Furina Entrar No campo De batalha Seu Arque Será Ousia Peraí E aí Você é a cantora Opa Tudo bom? Tá Já entendi Mais aqui Do que Do que Lendo Não importa Onde Eu Esteja Eles Me Seguem Tá Já aprendi Mais aqui Do que Lendo Às Vez A explicação Não é Muito Eu Também Não Entendo É Burro Algum Você Não Entenda Ó Aqui ó Chama Os Convidados Do salão A participar Da Performance Tá Convida Os membros Do salão Ou a cantora Das correntes Então Aquela Individual Lá É a cantora E os membros Do salão São aqueles Três Os Ousia Joga Do personagem Do personagem Atual Certo Causando Hidro Baseado Na vida Máxima Quando os membros Do salão Atacarem Baseado No número De personagens Próximos Com mais De 50% De vida Aumenta O poder Do ataque E consome E consome vida Desse personagem Consome vida Se 1, 2, 3, 4 Mais personagens Cumprirem Os requisitos Aumentam o dano Original Do seu ataque Da Pneuma Invoca A cantora Das correntes Que periodicamente Regenera vida Para os personagens Atuais Próximos Eu já gostei Dela Baseada Na vida Máxima A duração Dos membros Do salão E da cantora Das correntes É compartilhada Quando Furina Trocar A formação Ou realizar Um ataque Carregado Eles Continuarão Herdando A duração Quando os Membros Do salão Ou a cantora Existirem Furina Poderá se envolver Sobre a água Um conjunto De frequentadores Regulares Do salão De Furina Em outras épocas Os amigos Aí visitavam E em quartas Feiras Tristes Era a cantora Que vinha Então tá aí De onde Vem os personagens E aqui A habilidade Principal dela E o povo Vai à loucura Reúne o imposto Da euforia Criando Criando Um palco De espuma Que causa Dano Hidro Em área Baseado Na vida Máxima De Furina E faz Todos os Personagens Próximos Entrarem No estado Euforia Universal Em sua Duração Em sua duração Quando a vida De um personagem Próximo Aumentar Ou Diminuir Fará Furina Obter Um ponto De fanfarra Para cada 1% Da proporção Do valor Do aumento Ou queda Da vida Máxima Ao mesmo tempo Furina Aumenta O dano Causado Por todos Os membros Próximos Da equipe E aumenta Bônus De cura Baseado Nos pontos De fanfarra Possuídos Quando a duração Terminar As fanfarras Que Furina Possui Serão Eliminadas Ela é bem De equipe Tipo Atinge O time Todo Alegre Se elogia E choque E se levante Seus copos Cada noite De um Banquete É o Desperdício Sódio Da luz Do dia Sóbria Aqueles Que ainda Não tem Idade Podem Tomar Suco De fruta Ah Ela citou Ali A A tal Da ressaca Deve ser Vamos lá Vamos ver Ataco Os inimigos Próximos Se eu mudar Para Cantora Ela cura É isso Espera Estou me curando Deve ser Cantora Beleza Eita Vai bicho Ataca Eu vou usar Mais os de ataque Só quando eu Precisa de cura Eu vou curar Faz todo sentido Que eu disse Olha que maneiro Mudou toda a arte Aqui do negócio Mano Esse bicho é muito forte Olha o dano Que eles estão causando Olha lá Olha que maneiro Ela tipo Guia eles Agora essa aqui Me cura Mano Rapaz Bom Não preciso de cura Agora Então muda Que isso Tomarás Mano Posso ficar parado Aqui Pode ficar de longe Só deixando Os bichos bater Mano Agora preciso de cura Aí eu venho E essa aqui Me cura Olha É muito forte Tá Ó Agora preciso de ataque Pronto Ataca mais Vai lá Vai lá parceiro Ó Eu preciso de cura Com os outros personagens Aqui ó Curei Se cure Meu parceiro Toma Ela se cura Ela Ela Ataca O ataque é muito forte O dano E a cura Até que é numa No intervalo Muito bom Até porque Pelo que eu vi ali Os bichos duram pra sempre Né Porque em nenhum momento Eu fiquei sem Não me lembro de ter ficado Sem os bichos É bem Como é que eu posso falar Eu posso falar Híbrida Sei lá É a híbrida que fala Que serve pra várias ocasiões Porque se eu precisar Se eu precisar atacar Eu mudo Se eu precisar me curar Eu mudo também E com um clique Por isso que é 5 estrelas Né Vou tentar pegar ela Tá bom E ela é cura E dano Ela é cura e dano Como é que faz Eu acho ela mais dano Do que cura Porque o dano Dos bichinhos Ele é muito forte Mas enfim Foi o que eu testei aqui Com esse deck Que a gente tava aqui Muito forte Tá galera Faz duas coisas Muito bem Né Talvez eu não tenha visto Alguma habilidade extra Ali que ela tem Tem esse também Mas Já curti Vou girar nela Pode ter certeza Provavelmente no vídeo De amanhã Provavelmente Certo No vídeo de amanhã A gente Esse aqui é só Em Fontaine No vídeo de amanhã A gente gira Vai dar pra girar Acho que duas vezes Deixa eu ver Vai dar pra girar Duas vezes Duas vezes Beleza Então é isso Bem interessante A personagem E Eu acho Que ela sozinha Carrega o time O que eu entendi Dela Sozinha Carrega o time Né Então Amanhã a gente volta Também pra terminar Essa missão aqui Beleza Isso É Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau